Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer a finalização usando apenas o mousse da Widicare. Depois de anos, anos mesmo, que eu lembro que a última vez, gente, que eu usei mousse na minha vida foi quando eu ainda tava na transição capilar, ou seja, já tem exatamente 7 anos que eu passei pela minha transição. E aí eu recebi esse produtinho da Arroba Cachos da Ana, é uma loja muito legal aqui em Goiânia, tem um vlog, eu vou deixar o link aqui embaixo, no qual eu conto um pouquinho mais sobre a marca, que é muito legal, além deles venderem os produtos da Widicare, a Apsi, Cosméticos, também aí vendem outras marcas de produtos. O legal deles, tá? É que eles também vendem produtos fracionados, ou seja, é muito interessante pra você que quer testar um produto, às vezes é um pouco mais caro, né? E você pra realmente ter essa certeza de que o produto vai funcionar e até mesmo pra você não gastar ali uma quantidade de X dinheiro num produto que é muito grande e que vai render muito tempo e às vezes você acaba trocando de produto muito, muito facilmente, eles também estão trabalhando com os produtos fracionados, tá? Além da Apsi e da Widicare, eles também vendem Mari Morena, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo da loja pra vocês, pra vocês darem uma conferida. Tem aí a versão também dos produtos já assim, como esse aqui. Esse aqui, gente, é o Juga Mousse, criador de cachos. O que ele promete? Ele promete uma super definição por até 48 horas, tá bom? Além disso também, ele tem manteiga de murumuru, orgânica, óleo de linhaça dourada, extrato de avelã. Totalmente liberado. Ele também já tem protetor térmico, tá bom? E aqui a gente vai ver como é o modo de uso dele. E detalhe, eu vou usar só ele nessa finalização, então a gente não vai ter creme de pentear. E nesse vídeo é a primeira impressão. Então como nós vamos usar esse mousse aqui hoje? Ele fala o seguinte, coloque uma pequena quantidade na palma da mão, aplique nos cabelos úmidos, friccionando da nuca para frente, raiz às pontas. Modele com difusor, deixe secar naturalmente para um efeito mais definido, seque com difusor de baixo para cima. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é que eu vou ter que dar uma molhada no meu cabelo de novo, que ele tá um pouquinho seco. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó. Desembaracei o cabelo, tá bem molhadinho. E aí, eu vou abrir ele aqui porque eu ainda nem vi como funciona. Ah, aqui ó, sai uma espuminha. Ó, uma espuminha. Eu tinha, nossa gente, muitos anos que eu não uso isso. E aí depois vira tipo um creminho, sabe? Um nivizinho mais fino. Eu acredito que eu vou ter que levantar para fazer essa finalização. Por quê? Para vocês verem, tá? Uma pequena quantidade. E aí, eu vou vim de baixo para cima. Ó, agora eu achei que a espuma saia um pouquinho mais densa. Mas acho que eu tô colocando muita. Eu acho. Acho que pode colocar menos. Quantidade de espuma. Eu achei que essa mecha de cá, eu coloquei menos produto. Essa aqui eu coloquei mais. E aí, deu uma secada já, tá? Mas na hora ficou bem cheio de produto. Vou jogando tudo para trás, tá? Então, vou para a segunda mecha aqui, para ver como vai ficar o resultado. Vou colocar umas mechas mais finas, porque como é a primeira vez que eu tô usando, então, tá tudo sendo tipo assim, primeira vez usando depois de anos. E quando eu usei, meu cabelo era mais curto também. Eu tava na transição, né? Então, era um pouquinho diferente. Vou dividir essa mecha em duas. Acho que dois pumps, que eu vou tentar aqui. Na hora, dá muita espuma. Depois, a espuma já seca. O cabelo dá uma... Ela dá uma espalhada legal. Gente, eu acho que o segredo é dividir a mecha mesmo, tá? Aplicar em pequenas quantidades. Porque essa mecha aqui, eu achei que não foi, não. O pedaço aqui deu. Ó, vou aplicar em pequenas mechinhas. Se vocês já tiverem dicas para deixar aqui, né? Sobre como fazer melhor e tudo. Se você usa, costuma usar mousse, me conta aqui nos comentários, por favor, tá? Porque aí já ajuda a gente aqui. Pessoal, como vocês viram aí, apliquei o mousse em todo o meu cabelo. E agora, eu vou secar ele com o difusor, tá? Aqui no canal, tem vídeo ensinando como secar o cabelo usando o difusor. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Nessa primeira impressão que eu tive da aplicação, eu já vou deixar aqui a minha consideração. Eu achei a aplicação bem rápida, tá? Achei muito mais rápida que um creme normal. Eu tentei fazer um estilo de fitagem que eu gosto de fazer, que é por mechas e tudo. E uma coisa que eu senti, um pump só pra uma mecha média, né? Mais fina e tudo, de média pra fina, acho bem ok. Se for uma mecha maior, tem que ser pelo menos dois pumps. Não precisam ser inteiros. Eu preferi pegar um pump inteiro, porque eu acho que era uma quantidade mais ok, né? Principalmente levando em consideração que essa é a primeira vez, depois de anos, que eu estou usando um mousse no meu cabelo. A espuma dele é bem gostosinha, mas, pelo que eu lembro dos mousses, talvez seja o estilo desse aqui, eu achava que o mousse, ele era um pouco mais cremoso, tá? Essa aqui eu achei bem mais chegada a uma espuma, algo assim. Tem uma certa cremosidade, mas não é tão cremosa assim. Achei ela mais voltada, tipo uma espuminha mesmo. Aqui algumas mechas, eu acabei aplicando muito, e aí eu achei que não ia sacar. Mas todas as mechas secaram. Ela vem... Nesse produto aqui, vem 180ml. Mas, gente, eu achei que é bastante produto, pelo que eu estou sentindo, eu sinto ele meio pesado. Então, dependendo do seu cabelo, do tamanho do seu cabelo, isso aqui pode render pra caramba. Isso foi uma coisa que eu achei. Mas, agora eu vou secar o meu cabelo com o difusor, e assim que ele secar, eu venho e mostro o resultado pra vocês. Meus amores, esse aqui é o resultado. Depois de secar o cabelo aí com o difusor, usando o juba, né? mousse, como finalizador. Lembrando que esse vídeo, a primeira impressão, eu não dei volume pro meu cabelo. Eu realmente só saquei ele com o difusor de baixo pra cima, como eu mostrei no vídeo pra vocês, tá? E aí eu tenho algumas considerações pra falar sobre a aplicação, sobre o resultado desse produto do meu cabelo. Achei o mais, assim, sem volume possível, né? Como ele secou mesmo, pra não ter diferença no resultado, e vocês verem como ficou o resultado do meu fio. Primeiro, é uma coisa muito importante, até pra gente falar aqui no vídeo, é que nem sempre um produto, ele vai ser tão fácil na aplicação de primeiro momento. Nem mesmo pra gente, eu como, por exemplo, que testo o produto muito tempo e tudo, a gente tem que pegar o jeito do produto. Eu achei que a aplicação foi muito tranquila, como eu disse pra vocês. Foi rápido, né? Tranquilo. Quartes, o produto fixou muito bem, tipo, aqui na minha franja, né? Aqui na parte de baixo foi fácil, o resultado ficou, assim, muito legal. Porém, aqui, essa parte aqui, o resultado não ficou muito legal, tá vendo, ó? Então, olha o tanto que ficou, assim, sem definição nenhuma essa parte. Então, o produto não fixou aqui. Porém, aqui na frente, o produto fixou muito bem. O cabelo tá bem macinho, aqui nessa parte, onde o produto pegou legal. O cabelo tá bem, assim, eu achei que o cabelo ficou até bastante definido, como eu disse pra vocês, por ser um mousse, né? Uma espuma e tudo, de finalização. Então, eu achei que o resultado ficou bem legalzinho, principalmente aqui nessa parte da frente. Mas essa parte aqui, por exemplo, pra vocês verem, não pegou produto, tá? Aqui também, aqui atrás, não pegou, assim, tá bom? Então, esse pedaço aqui não pegou muito bem. E esse pedaço aqui, na parte de trás, também, não pegou muito bem. Fora essas partes aí, o restante do cabelo, eu senti que pegou muito bem o resultado. O cabelo, gente, ele não tá seco, com aspecto de seco. Ele fica meio afofadinho, tá? É uma sensação de cabelo afofado. É um macio de cabelo, uma pegada um pouquinho mais natural mesmo. O cabelo fica com aquela textura mais macia. Então, a raiz acabou ficando mais afofada, e o restante, onde pegou bastante produto, ficou mais definido. Então, trouxe esse efeito aí, ó, que o cabelo acaba não ficando tão interessante assim. Lógico, eu daria um volume aqui, já que o cabelo já tá com essa pegada com a raiz mais afofada, eu bateria um secador e daria um volume muito, muito, muito legal. Além disso também, ó, o cabelo tá brilhoso. Eu achei que o meu cabelo tá bem brilhoso, ele não deixou o cabelo opaco, que é uma questão que eu pensei comigo, se o mousse ia deixar meu cabelo opaco. E não, ele não deixou o cabelo opaco. Não vou mentir pra vocês, eu achei interessante, né? Eu acho que é muito a forma de aplicação e o jeito que eu ainda não peguei. Às vezes, usando com outros produtos, pode ser que fique bacana, mas o resultado é esse aqui. As partes que pegaram o produto, o cabelo ficou realmente definido. Eu senti que não tem frizz. Então, assim, tem muita definição, olha isso, ó. Esse cachinho chega a estar embalado, gente, eu tenho que desfazer ele aqui, tá? Mas, olha, o cachinho até ficou bastante definido, eu achei que deu um alinhamento legal pro cabelo. Mas, onde o produto não pegou tão legal, acaba ficando com esse efeito aqui, ó, de cabelo mais sem definição. Pegou um pouco de produto nessa parte, mas não pegou muito bem. Eu não sei se foi na hora de eu aplicar que eu apliquei menos nessa parte, ou se é porque essas partes aqui do cabelo meu são mais porosas, eu deveria ter aplicado mais produto, né? Que, às vezes, pode ser por conta disso. Vou testar mais vezes e assim que eu conseguir usar ele muito bem, eu venho e ensino pra vocês, né? A forma certinha de usar. Me contem aqui nos comentários se você já usou esse produto, qual foi o resultado que você conseguiu com ele. Se você usa de uma maneira diferente, se você puder me ensinar aqui embaixo como você usa pra ter um resultado legal, me conta aqui nos comentários. Me fala também o que você achou do resultado. Você gostou do resultado? Você acha que talvez só trabalhando melhor com o produto rola fazer uma finalização assim perfeita com esse produto? Me contem aqui embaixo, tá bom? Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, tá? Muito bem-vindo. Não deixem aí de me seguir nas minhas redes sociais, se inscrever aqui no canal e também é compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Um super beijo, até a próxima, tchau!